Música Nessa época de primavera, o preço de algumas frutas, como a laranja pera-rio, o morango e o abacaxi, devem cair. Por conta da época de safra, ou seja, onde há a maior oferta dos produtos. Quanto maior a oferta, menor a tendência do preço abaixar. O preço da mexerica deve aumentar. Já o valor da banana deve seguir o mesmo. Isso porque a produção desse ano foi boa, graças à chuva. Hoje está em torno de R$ 30 a caixa da banana Pocovan. Nós estamos caminhando para o fim da safra, então a tendência é que esse preço venha a se elevar. Haja visto que essa banana que hoje é colhida aqui na região de Anápolis, ela vai ter que vir de outros estados, como principalmente o estado da Bahia. O Ildeu compra o abacaxi em Jaraguá, uma das cidades que mais produzem a fruta em Goiás. Ele alerta sobre o aumento do preço nos próximos dias. No momento agora, a tendência é de subir, porque em Jaraguá diminuiu a safra. Então, carregando muito para São Paulo, para BH, para fora, aí faz a questão do preço subir também para a gente aqui. Acabando a safra de Jaraguá, aí parte para a safra de Tocantins. E aí, a questão dos pesos, a tendência é aumentar. Uma das únicas frutas que não são produzidas em Goiás é a laranja. O estado ainda não consegue produzir o suficiente para atender a demanda. Por isso, o preço da laranja não deve abaixar muito em relação às outras frutas, mesmo estando na época de safra. A laranja vem principalmente de São Paulo. Nós estamos na época da safra. De um mês para cá, ela vem mantendo o preço. E chegando também agora, caminhando para o fim da safra, a tendência é que haja uma elevação do preço. Assim como a laranja, o morango também é importado de outros estados. Essa importação afeta o preço. No mês passado, a caixa com quatro bandejas de morango custava cerca de R$ 18,00. Agora, está custando R$ 20,00. Isso por conta da safra nas outras regiões, mas que acaba tendendo aqui porque a nossa região não produz tanto morango ainda. A dica, então, é aproveitar o preço baixo e ainda pesquisar bastante para comprar ainda mais barato. Aproveitar os preços aí, por enquanto ainda, da banana, da mexerica, da laranja, que está com preço muito bom. O abacaxi também está com preço bom. Procurar as promoções para garantir um preço melhor. Procurar as promoções para garantir um preço melhor. Procurar as promoções para garantir um preço melhor.